Leio em Teus Olhos O que foi de uma trilha de Trora Leio em Teus Olhos O que foi de alguém Sem constante Logo que Ele vem Vai no Instante É lá se o teu Não se vai achar muito diferente Continua igual ao meu Para antigamente Leio em teus olhos O nosso amor está cansado Leio em teus olhos Recordação do passado Leio em teus olhos Que já não sou nesta hora O sonho de teus olhos Leio em teus olhos Leio em teus olhos E o sonho de teus olhos Leio em teus olhos Leio em teus olhos Leio em teus olhos Já não sou nesta hora O que foi pra mim outra hora Leio em teus olhos Aplausos 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 Aplausos